Música Telespires, um dos gigantes da Amazônia. Imponente, soberano por onde passa. De águas agitadas para movimentar turbinas, usinas hidrelétricas. Gerar energia que ilumina o país. Mas também é um rio para pescadores, claro. Casa de peixes enormes, lugar de boas brigas. Quem nos leva por essas águas dessa vez é o Marcão, conhecido antigo aqui do programa. Lá no comando do barco, o experiente Paulo, 25 anos de rio. Eles sabem o que a gente quer. E aí vão logo apoitando, porque por aqui não tem conversa fiada e enrolação. É chegar, arremessar e pegar. Para começar já. Tem pedra aqui, Marcão. Umas duas aí, né? Umas duas, mil, né? Ó, quero levar de novo. Rapaz, já chegou o líder. Ó, Jãozinho. O primeiro arremesso, um jolzinho de 4 quilos. Segundo o Zé, um pré-adolescente, Zé? Um alevino pré-adolescente. Um alevino pré-adolescente. Meu Deus do céu. O Zé é especialista em medir nossos peixes, em classificar tudo. Tá bom. Parabéns. Tá bom. Tá bom. Bora para a água? Forte. Vai, rapaz. Aê! E olha, em uma manhã apenas, nós fomos abençoados. Não dava tempo de respirar. Ó, o peixe, ó, o peixe, ó, o peixe. Será? Opa! Não dá tempo nem de conversar, gente. Vem aqui, não vai embora não, vai. Tá aí, ó. Tá aí. Já melhorou um pouquinho. Aumentou um pouco. Tô até meio ofegante, que o preparo físico não tá dos melhores, viu? Vamos pesar ele aqui. Mas já é, segundo o Zé. Ô, Zé. Doze quilinhos, Zé. Hã? Onze, onze quilos. Não vou mentir, não. Onze quilos, ó. E já é um jaú servido. De respeito. Vamos soltar? Hã? Tá bonito, Zé? Tá. Bonito pra ir assim, ó? Vamos lá, rapaz. Valeu. Vai engordar. Vai crescer. Nesse tipo de pescaria de espera, precisamos de iscas frescas. E pra isso, nada melhor do que ter um ajudante, um auxiliar, um pescador de iscas. E não é que o moleque sabe das coisas, entende de pescaria mesmo. Olha que isca maravilhosa. Pegando isca pra nós aí. Vai aí, Matheusão. Matheus, o filho do Marcão. Tá no barco de apoio aí com o Zé e só garantindo as nossas iscas. E aí, com uma dupla dessas, fica difícil competir, né? Sucesso total. Compete. Ah, isso aí, Matheusão. Oh, Matheusão. Isso é do mal. Olha aí, que ignorante isso aí. Ignorante isso aí, hein? Ó, tá aí. Ó, estúpido. Tomando linha. Ó, estúpido. Ó, estúpido. Vai dar cara, meu. Mostra pro time. Vai dar cara. Vai. Não vai dar cara. Vai dar cara lá longe daqui. Olha que ele viu o brancão do barco aqui, ó. Isso é o que nós estávamos esperando, hein? Que tira. Uh, parece um... Mostra a cara, bicho. A pirarara. A pirararona, aí. Uh, mostra. Que tela. Que que é isso, Marcão? Uh, é nossa. Valeu, companheiro. Aí sim. Que que é isso? Pira lá pro Zé, aí. Olha lá. Isso, Zé. Uma menina. É um dos peixes mais lindos que eu acho, Marcão. Não sei você. É, pra mim também é a pirarara e a piraíba. Pirarara com essa coloração dela. Você é uma boa vermelha aí, né? Fantástico. Ai, que beleza. O Marcão tá só apoiando no banco aqui, ó. Tomando fogo. Deu cãibra. Deu cãibra. Que coisa linda. Quantos quilos você imagina aí? Mais um. Acredito que... Uns 30 quilos. Uns 30 quilos pelo menos, né? Uh, tá pronto. Bora, hein? Vamos devolver? Ah, virou a cabeça pra cá, vai embora. Vou embora. Aê. Uh, ô, ô, ô. Que coisa linda. Eu entrei nesse jogo também com isca fresquinha e me enrosquei com mais um dos grandes. Obrigado. Vamos lá. Não vai pra louca não. Exato. Exato. O que será que enroscou aí comigo, hein? Vamos ver já. Ô, 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 ô. Agora quer fazer força? Ô, um jauzinho. Ô, um jauzinho. Olha só pra gente ter uma noção mais ou menos. Marcão, um peixe de 15 quilos. 15 quilos. Show de bola. É um fiotão, né? Fiotão. Me ajuda aí, segura ele para eu poder pegar direitinho. Já deu uma canseira no pescador já. Foi embora. Rapaz, o peixe está querendo sair meio ignorante. Você fez um detalhe pelo menos, Zé? Fim do dia chegando e já estava bom, né? Mas para a gente ainda faltava um troféu. Um dos peixes mais admirados e difíceis de se encontrar. A pergunta é, será que ainda dava tempo antes do sol ir embora? Vamos ver o que é. Subiu. Vem para o rumo. Olha, olha, olha. Vem cá, Zé. Vem aqui. Um sinalzinho, olha. Vai envergar essa vara aqui. Tem que ser forte. Ela é bem dura. Olha. Eita. Opa. Rapaz. Não queria isso? Está aí, né? A briga está aí. Uu, a Piraíba. Uma Piraíba, rapaz. Aí sim. Que beleza. Eu gritei que ela ficou nervosa. Gritei e ela ficou nervosa. Opa. Está aí sim. Olha, Zé. Que beleza. Vamos tirar o Zé. Toma que o filho é teu. Criança. Olha que filha tão bonita. Que Piraíba linda. Marcão, acho que tem de 40 para mais. Está lá, né? Está roncando. Não fica brava assim, não. Sentei. Dei conta, não. Vou ficar em pé com ela. Desculpa, gente. Não dá, não. Não é o jeito mais bonito, mas ela quis assim. Não está valendo. Missão cumprida. Desafio de um dia superado. A noite foi chegando, a luz acabando e o nosso cinegrafista José Ferreira já estava chamando para ir embora. Marcelo, que dia, hein? Valeu, foi bom demais, hein? Que dia, bom demais a conta. Telespires, é isso aí. Para um dia de pesca apenas, foi bom demais. Hora de ir descansar e sonhar com outras brigas no gigante Telespires. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto